E aí, cocada, 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 tudo bom, cocada? Aqui é o Prof. Clóvis, nós vamos fazer uma live hoje super legal e eu quero saber o seguinte. Você consegue cantar e tocar ao mesmo tempo? Então, eu vou te dar dicas aqui tremendas para você realmente conseguir cantar e tocar ao mesmo tempo. Fica ligado, cocada, fica ligado porque eu preparei um conteúdo exclusivo, conteúdo muito especial. E essa live é para você que toca, mas não consegue cantar junto. Ou, para você que canta, mas na hora de tocar trava tudo. Fica ligado, porque com essas dicas eu garanto que você vai conseguir. Esta aula eu fiz para você que é iniciante do nível zero ou para você que já toca, mas se atrapalha muito. Hoje você vai entender o segredinho para tocar e cantar ao mesmo tempo. Cocada é só uma questão cerebral, é só uma questão de você cair algumas fichinhas que eu vou te passar a partir de agora. Eu te prometo nove segredos rápidos e fáceis para você destravar exatamente agora. Então, já pega o violão cocada, porque aqui é sem teoria, sem enrolação. E já dá o like e já se inscreve, cocada. Professor, como é que eu faço? Aperta no botão inscrever-se, que aparece aqui no canto inferior esquerdo, botãozinho vermelho. Aí você vai no sininho, o vermelho fica assim, escrito 120 mil. Aí você clica em cima do sininho, vai mudar de cor, e aí você vai receber notificações a partir deste momento. Tá certo? A pergunta que me fazem é o seguinte, professor, por que eu travo na hora de cantar? Será que tem uma causa para isso? Segredo um, o seu cérebro trabalha em duas etapas. Eu tenho o lado direito reservado para a parte da voz e o lado esquerdo reservado para a parte do ritmo. Simplificando, é assim que funciona. E se você não usar os segredinhos que eu vou passar agora, o teu cérebro não consegue trabalhar unificado. Ou ele faz só o ritmo, ou ele faz só a voz e vice-versa. Juntando tudo, do jeito que eu vou te explicar agora, você vai conseguir a partir deste momento. Fica ligado, cocada. Existem fórmulas para destravar as batidas e a parte de cantar. Eu sou o professor Clóvis Martínez de Barros, fundador da escola The Music House, líder na América Latina em ensino musical à distância de violão e guitarra. E já atendi mais de meio milhão, já tenho mais de meio milhão de alunos satisfeitos com os meus métodos. Já me apresentei em todas as emissoras de TV. Então, pega o seu violão agora, cocada. E prove como fica mais fácil tocar e cantar junto se você usar o método The Music House. O The Music House é premiado internacionalmente e já funciona há 43 anos. Entenda isso, cocada, e vem comigo rapidinho agora. Segredo número 2, você deve tocar só um pedacinho da música, cocada. Você não consegue cantar e tocar, você quer cantar a música inteira de uma vez só. Isso não funciona. Tem que ser por partes. Então, por exemplo, vou pegar aqui a música do Legião Urbana, tá? Primeira coisa é saber os acordes, né? Que eu tenho aqui o Mi menor. Você pega aqui o dedinho do Heavy Metal, tá bom? Vai colocar o dedo 2 e o dedo 3 apenas. Olha aqui, olha como é simples. Câmera grande, por favor. Câmera grande, vamos chegar na câmera grande. Olha aqui, olha que simples que fica. Deixa eu só achar o ângulo aqui, o posicionamento. Que varia conforme a música. Olha aqui. Dedo 2 na segunda casa, quinta corda. E o dedo 3 na quarta, segunda casa. Você faz aquela postura do Heavy Metal aqui, tá certo? Ou você pode fazer com o dedo 3 e o dedo 4, que dá no mesmo, tá certo? Porque se você fizer com o dedo 3 e o dedo 4, você só escorrega o dedo 3 aqui, da segunda, para a terceira casa. Fica mais fácil de fazer o Dó. Então, o Dó maior aqui, aliás, o Mi menor aqui. Para fazer o Dó, eu só desloco o dedo 3 e puxo os outros dedinhos. Aqui, ó. Dedo 1 na primeira casa, segunda corda. Dedo 2 na segunda casa, quarta corda. E dedo 3 na terceira casa, quinta corda. Já são esses os acordes que eu quero que você decore. Tá certo? Então, cocada, se liga, que eu vou te passar agora o segredinho é o seguinte. Você vai tocar só o pedacinho pequenininho, mesmo o menor que você conseguir, e vai descobrir o início da música. É aqui que a pessoa se atrapalha. Professor, a música está escrita nas favelas. Aonde que eu começo? Não é no nás, cara. Você vai começar no favelas, no V de velas. Ó. Nas favelas, no senado. Você tem que prestar atenção em qual sílaba que entra. Nem sempre começa no início. Na maioria das vezes, não começa no início. Tá certo? Fica ligado, cocada, que isso aqui é onde o pessoal realmente come bola. Segredo número 2. Segredo número 2. Aliás, vamos para o segredo 3, né? Agora é o 3 já. Vamos lá para o 3. Use as batidas de um tempo nas sílabas certas. O que é isso? O ritmo é isso aqui, ó. Ó. Aqui, ó. É possível que você não consiga fazer o ritmo completo agora. Então, você começa com a batida de um tempo. Olha aqui, ó. Nas favelas, no senado. É mais fácil. É tudo só para baixo. Fica mais fácil do teu cérebro assimilar no começo. Vamos para o próximo passo aí. Segredo 4. Cante pedacinhos com o nhen-nhen. O nhen-nhen, o nhen-nhen que é a grande sacada para desfravar o lado da melodia do cérebro. Pode ser que você não consiga. Nas favelas, no senado. Mas você consegue assim, ó. Nhen-nhen-nhen. Nhen-nhen-nhen. Faça o nhen-nhen, porque o nhen-nhen faz mágicas. Muita música, eu só consegui cantar fazendo pedacinhos de nhen-nhen. Depois, aos poucos, eu fui trocando o nhen-nhen pela letra em português. Se você conseguir o nhen-nhen e mais essa batida básica que eu acabei de passar, ó. Nhen-nhen-nhen. Você acaba de juntar o lado direito do cérebro com o lado esquerdo. Por quê? Porque quando eu verbalizo a cocada, eu aciono ao mesmo tempo o lado direito e o lado esquerdo. Aí, dessa forma, você vai destravar a questão da coordenação motora, a questão da fala e outras funções que o teu cérebro está executando ao mesmo tempo. Tá certo? Isso é uma questão mais neurológica do que de violão. A parte de violão eu estou ensinando agora. E como que resolve a parte neurológica é fazendo o nhen-nhen e tocando o ritmo mais simples possível. Segredo 5. Toque agora com notas de 4 tempos. Assim, ó. Nas favelas, 2, 3, 4. No senado, 2, 3, 4. Entendeu? Nas favelas, 2, 3. No senado, 2, 3, 4. Assim fica mais fácil porque você aciona o outro lado do cérebro. Uma parte fazendo o acorde e outra fazendo a contagem dos tempos. Por que que você não consegue acertar o ritmo cocada? Porque você não sabe a contagem. Você não sabe que parte da música que você está. E dessa forma você corrige esse problema. Entendeu? Agora, vamos para o segredo 6. Você vai cantar com duas batidas por tempo. Você vai tentar cantar e tocar com duas batidas. Assim, ó. Nas favelas, no senado. Olha aqui na minha mão direita. Olha aqui na minha mão direita agora. Olha na mão direita. Ainda na mão esquerda. Olha a mão direita. Mão direita aqui, ó. Duas notinhas por tempo. Deixa eu mudar o ângulo aqui. Deixa eu mudar o ângulo. Nós estamos testando softwares novo aqui, tá, pessoal? E é natural que a gente está se adaptando ainda, né? Nas favelas, no senado. Ó. Nas favelas. Um e dois e três e quatro. Um e dois e três e quatro. Um e dois e três e quatro. E dobra em dois e três e quatro. Isso que significa cantar duas notas por tempo. Pratique isso aqui que ele fica... Essas duas notas por tempo já dá um caráter mais agressivo, mais heavy metal pra essa música, tá? Vamos para o próximo segredo. O segredo sete é o seguinte. Só agora, depois de passar por essas etapas intermediárias, que você vai fazer a levada certa. E a levada certa é assim, ó. Um, dois e quatro. Um, dois e quatro. A contagem básica seria... Um, dois e três e quatro. Um tempo como nós fizemos antes. Depois nós fizemos dois tempos, ó. Um e dois e três e quatro. Agora você vai tocar apenas assim, ó. Um, dois e quatro. Entendeu, ó. Nas favelas, no senado. No começo você pode fazer tudo pra baixo que tá certo. Depois eu vou te ensinar algumas sofisticações do ritmo. Tá aí a batida certa agora, ó. Você faz assim, ó. Polegar pra baixo no um. Dois pra baixo e pra cima. Como que é o pra cima? Você pega o indicador e puxa da primeira corda pra cima. Da primeira pra sexta corda. O três você faz no ar. E o e você puxa pra cima. E o quatro você faz pra baixo. Fica assim, ó. Um, dois e quatro. Esta é a batida mais correta. Mas o segredo, como eu falei, é fazer parte por parte. Perguntaram pra mim. Por que eu não consigo tocar com as flechinhas? Eu vejo um monte de vídeo na internet. E acabo confundindo, professor. Por que que não saem as flechinhas? Se você usar as palavras rítmicas. E usar os meus aplicativos. Você não vai depender mais de flechinha. Por quê? Porque o meu aplicativo ensina você a tocar pelo ouvido. Pela sonoridade. E no meu aplicativo. Você vê também o tempo rolando na tela. Presta atenção aqui no lado esquerdo. Como aparece o tempo e a batida certa. Pode pôr mais alto o som. Conta aí, cocada. Vai. Um, dois e e quatro. Vai. Um, dois e e quatro. Um, dois e e quatro. Ó. Um, dois e e quatro. Os ambos aplicativos que eu tenho no curso de ritmos não tem erro. Porque fica uma coisa sonora e uma coisa visual. Dessa forma, cocada, você vai acostumar o seu ouvido a ouvir as baterias reais das músicas. E qualquer bateria, qualquer ritmo que é presente na sua frente, você vai saber automaticamente pela sonoridade, como reproduzir esse som no instrumento. Se você se confunde com as festinhas, experimenta as dicas e os aplicativos que eu tenho nos meus cursos. Tanto no WhatsApp, quanto em CD-ROM, quanto nos cursos online. Agora, cocada. Eu vou colocar aqui o Renato Russo tocando essa música. Olha aí, ó. Na sua tela, no cenário. Cheira pra todo lado. Ninguém respeita. Puxa. Você vai tentar fazer na batida dele, no tempo dele. Eu sei que aqui é só dez segundinhos de música. Mas você treina isso em separado e depois vai. Você vê que eu não mostrei a música toda. Eu peguei só o pedacinho, que foi objeto de estudo, pra não ficar muito complicado. Você dominou essa partezinha, aí você vai pras outras partes. E aqui tem um segredinho. Olha aqui, ó. Quando você faz o Dó, você faz assim, ó. Dó, dois. Quando você faz o E do dois, você vai pro Ré e quatro. Fica assim, ó. Ó. Dó, dois, E, E, quatro. Percebe? E aí, qual que é a dica? É você fazer o martelinho aqui, ó. Vamos lá pro close da mão esquerda. Vamos lá pro close da mão esquerda. E isso. Volta aqui na mão esquerda, ó. Aqui, ó. Você faz assim, ó. Você pega o Dó, levanta aqui os dedinhos e vai pro Ré. Faz uma marteladinha no Dó e outra no Ré. Professor, é complicado esse lance da martelada. Mas se você ficar brincando com isso, ó, você vai conseguir. No começo, ó, um dedo vai pra cima, outro dedo vai pra baixo, não obedece. Mas com a prática, sai Dó e depois sai Ré. Uma vez no Dó, outra vez no Ré. Pode voltar a câmera. Normal. Vamos ao próximo item. Que fica... O próximo item... Ah, sim. O próximo item é uma pergunta que me fizeram. Essas dicas funcionam com músicas gospel, professor? Queridinho, o que eu tô passando aqui funciona pra qualquer estilo. Podia ser o sertanejo, podia ser o gospel, o blues, o reggae. São dicas gerais, tá? E essas dicas eu dou no curso gospel também. Então eu quero saber o seguinte, Pocado. O que você achou das dicas desse vídeo? Elas foram úteis? Elas te ajudaram? Se foi útil, se te ajudou, dá o like, dá o curtir e dá um compartilhar pra ajudar o canal. E eu quero saber quais dúvidas ainda ficaram. Deixa aí nos comentários, porque eu já vou ler, tá? E comente que eu vou responder. Se eu não responder tudo agora, eu realmente respondo na próxima live. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você quer a minha ajuda pessoal e profissional para vencer os problemas de ouvido? Você quer os atalhos para fazer os ritmos da maneira correta? Pare de ficar correndo atrás de um vídeo, de outro, de quinha daqui, buquizinho dali. Vem fazer uma coisa, tudo num lugar só, com acompanhamento e resultado garantido. Eu vou te mostrar agora o resultado de alguns alunos tocando, tá? Enquanto isso, rapidinho aqui, alguns segundos, eu vou lendo as perguntas que foram colocadas aqui pra mim. Pode deixar a tela grande, né? Se liga no resultado de quem fez o curso de Apocalipse. Quando a gente fala em curso online, curso pela internet ou curso WhatsApp, as pessoas ficam assim meio desconfiadas. Mas será que isso aí funciona? Eu vou te provar que funciona, porque eu já trabalho há 43 anos, como você sabe. Eu sou pioneiro no mundo, em cima à distância, na parte de violão e guitarra. E atualmente, eu menciono para crianças de 6 anos e para senhoras com mais de 80 anos que estão tocando. Se você não acredita, eu vou te mostrar o resultado de alguns alunos tocando. Eu sou Everton Dacil, eu tô cursando o nível iniciante do seu curso à distância. A primeira música é a Marcha dos Marinheiros, versão de Romando Reis, que é composta por Canhul. Eu sei que hoje na internet há muita mentira, há muita enrolação e eu já fui enrolado muitas vezes. Nesse lado aqui, ó, tá aparecendo o Prêmio Qualidade Brasil, que é a maior premiação nacional. E nesse outro lado, está aparecendo o Latin Quality Awards, que é a maior premiação da América Latina. Mas eu não quero que você acredite nos prêmios, eu quero que você acredite que eu já saí na Globo, na Record, na Bandeirantes. Todas as emissoras, eu quero que você veja o resultado desse curso através dos alunos tocando. Oi, meu nome é Rodrigo, eu tenho 14 anos e faço curso da B-Musicals e eu recomendo esse curso que é dar resultado. Professor, mas um curso desse, pra ter resultados como esse, deve custar o olho da cara. Hum, hum, nada disso. Tá, praticamente a maioria das perguntas que estão aparecendo aqui já foram respondidas no próprio vídeo, tá? O pessoal está perguntando se o curso é online ou WhatsApp. Eu tenho, na verdade, várias versões de curso. Eu tenho cursos online, que são feitos no meu site. Eu tenho cursos no formato de CD1, pra você que não tem muito tempo de acessar a internet. E eu tenho cursos rápidos via WhatsApp. Aí já estou respondendo aqui também, como que são os cursos do WhatsApp. Eu tenho um curso de ouvido, pra você tirar a música de ouvido. Eu tenho um curso de solos e eu tenho um curso, assim, nível zero e um curso pra quem já toca. E tenho também um curso gospel. De qualquer maneira, Cocada, todos esses cursos você vai estar muito bem atendido. Porque já testei com mais de meio milhão de pessoas e realmente funciona. Se você mora em Curitiba e quer aulas presenciais, aparece aí na tela o meu número. É só você procurar. Cocada, te vejo agora, na próxima quinta-feira, às 22 horas. Pode deixar as dúvidas no comentário, que eu estarei anotando e passando automaticamente para a próxima live. Super abraço e Deus abençoe a todos. Obrigado. Obrigado.